Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, onde nós mostramos miniaturas e carros. Galera, já vou começar falando algo muito legal, já se atentem aí, tem um link abaixo do meu Instagram, tá? Abaixo da descrição o link do meu Instagram. Eu fiz uma live a semana passada, foi muito legal galera, teve quatro participantes mostrando as miniaturas, foi bem legal, pra vocês terem noção, foi uma hora e meia de live e a gente nem viu passar. Foi muito legal, quero agradecer o Davi, que participou aí da live, mostrando as miniaturas dele, foi muito legal. O Jonas também, galera, ele tem uma coleção de caminhão, mini rebaixa, faz um monte de coisa mesmo, foi muito legal a live. O Marcos também, que participou da live, nossa, foi bem legal também as miniaturas do Marcos, 1x24, foi muito legal. Marcos, abração aí, obrigado, foi muito legal a sua participação. E o Furi também, meu sogro, galera, até meu sogro entrou nessa participação, que ele gosta de miniatura também, né? E agradeço ao Furi aí que participou, foi bem legal mostrando a coleção dele, os carros antigos pra caramba. E eu acho que, eu tô pensando, mas provavelmente vou fazer uma outra live de novo nesse próximo sábado. Partimos às 9h30 e 10h, vou ver direitinho. Foi muito legal, galera, muito legal mesmo essa live. Eu mostrando a minha coleção aqui, que vocês estão vendo de fundo, foi bem legal. Mostrando a coleção das pessoas que estavam ao vivo ali também. É, galera, eu falei pra vocês, é às 9h30, 10h, mas é da noite, tá, galera? Que seria às 21h30, 21h40, ou às 22h no sábado, nesse próximo sábado, tá? Só pra tá recapitulando aí, porque às vezes você fala 9h40, 10h, vai pensar que é da manhã, não é, é da noite. No sábado à noite, a partir das 21h30, 21h40, ou às 22h, eu vou decidir ainda direitinho. Eu vou estar avisando aí pelo Instagram e avisando no Facebook, enfim, nos canais aí que eu tenho. Falar nisso também, eu tava esquecendo de falar pra vocês. Eu fiz uma playlist muito legal, vai lá na comunidade aí do canal, olha lá na comunidade. Tem do Fusca Terezão, desde o começo até o praticamente final, né? Que só faltou mostrar agora a finalização do Fusca, mas infelizmente, pelo que tem acontecido, não tem como mostrar, né? Tem que esperar passar toda essa crise aí, porque a gente tá mostrando a finalização do carro. Ficou top, galera, com o regue top. Então tem a playlist do Fusca Terezão, tem a playlist de todos os eventos que eu fui, de miniatura, de carro, tá legal pra caramba, vale a pena assistir. E tem da X-Port também, se você tá afim de assistir, ver alguma coisa da X-Port, tem a playlist completa. Todos os vídeos do canal da X-Port, de miniaturas e carros de eventos que eu fui, e do Fusca Terezão, tá, galera? Desculpa aí que eu tô meio soluço. Tá bom, galera? Dá uma olhada lá, tem já essas playlists na comunidade aí no YouTube. Só dá uma olhadinha, aproveita aí que tá em casa e assiste essa série aí que ficou bem legal. Tá bom, galera? Gente, foi muito top, então aproveita, tá abaixo desse vídeo aí na descrição, abaixo. Se inscreve lá no Instagram pra você tá participando da live, se você tem miniatura, quiser mostrar também, foi muito legal, galera, é legal mesmo. E agora eu vou mostrar uma miniatura especial pra mim, que desde os meus, acho que, cara, desde os meus 11, 12 anos de idade que eu comprei ela, ó. Já tem tempo, galera, um caminhãozinho aí, muito legal. E desde já agradeço, não esqueçam de deixar o seu comentário, o que vocês acharam aí do vídeo, os likes. Galera, é muito importante pra divulgação do canal, pra gente tá crescendo cada vez mais. E semana que vem eu quero trazer um vídeo diferente aí. Nós estamos aqui, vocês sabem, ainda na quarentena. E pra não ficar só miniatura, só miniatura, eu quero trazer algo diferente. Mas deixa pra gente conversar no próximo vídeo. Galera, obrigado por tudo, obrigado por todos os likes, por todos os inscritos. Ah, deixa eu contar uma novidade, galera, olha. Já vou dar os parabéns aqui pros novos inscritos. Galera, tá entrando 10 inscritos por dia nesse canal. Olha que bacana. Sejam bem-vindos aí vocês, os novos inscritos. Obrigado mesmo, espero que vocês gostem do canal. E olha, eu tô muito feliz, nem consigo acreditar. 10 inscritos aí, a média, por dia tá entrando no canal. Que legal, né, galera? Agora vamos lá pra esse vídeo que tá bem legal. Tchau, tchau. Fiquem com o vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Power, acho que é Power Turbo, não enxergo daqui que estou um pouquinho longe do caminhão, depois a gente vai ver direitinho se está escrito isso. Então, galera, não sei que caminhão é esse. E a escala dele também, para mim, é um mistério, porque ele não é 1x64. Eu acho, estou chutando pelo tamanho dele, ele é muito próximo de 1x64, que seria um Hot Wheels. Eu acho que essa escala aí deve ser um, sei lá, galera, 1x58, 1x60, por aí, galera. Quem souber, ó, vai estar de parabéns e comenta aí, porque eu nem tenho como pesquisar essa miniatura ou esse caminhãozinho, porque nem o nome dele eu não sei, galera. Esse caminhãozinho me pegou aí, né? Um shift nessa época, foi eu, hein? Bom, é só isso que eu tenho de informação desse veículo, galera. Mas, ó, é muito bonitinho. Ou, tem um caminhão muito parecido desse aqui, depois vocês comentam aí, que é um antiguinho da Volkswagen, né? Se eu não estou enganado, é bem parecido com esse daqui. Galera, não sei. Ele não tem nada, ó, por baixo. Não tem como descobrir nem a escala dele, nada, 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 galera, nem de onde ele veio. Antigamente não tinha essas informações. Olha que curiosidade. Aqui, ó, o tanque dele, ó. O engate, né, que a gente coloca a carretinha, acho que é cavalo que chama, não, cavalo é esse. É a carreta que a gente coloca aqui. Vocês viram que eu tenho bastante experiência com caminhão. Agora, olha que barato isso daqui, né? É um aerofo... Tipo um aerofole, né? Olha lá por dentro. Vamos ver se dá para pegar por dentro, olha. Tem até uma caminha ali, ó. A galera dormia, olha lá. De fundo. Mas não tem informação que caminhão que é, nem a escala. Olha que engraçado, que curiosidade, né? Engraçado. Não tinha farolzinho, não tinha nada, ó. Ele é muito bonitinho, ao mesmo tempo, muito simples. Olha o pneu. O pneu está até já deformando, galera. Por causa dos anos, né? É borracha. Olha. Engraçado. E é de flexão, ó. E apesar de todo esse tempo, ó. Funciona, né? Vai tirando, ó. Ó. Que legal, né? Ainda funciona. Não abre as portas, né? Agora, vamos ver o... A carreta. Esse aqui, eu dei uma... Eu peguei uma tinta. É uma tinta, né? Se eu posso dizer uma tinta. É um esmalte, galera. E passei aqui, um esmalte cinza, que já estava tudo preto, né? Por causa da época, eu dei uma restaurada, vamos dizer assim, ó. Que é um caminhão fechado. Eu não entendo muito de caminhão, tá, galera? Mas é um frigorífico, se eu não me engano, né? Sei lá como é que chama. Um refrigerado. Acho que é isso, né? Caminhão refrigerado. E aí, isso aqui deve ser o... Não. Faz parte da... Pra refrigerar aí por dentro do caminhão. Olha que legal. Aqui por baixo, ó. Você viu, ó. Ele tem isso daqui, ó. Pra apoiar a carreta, ó. Olha que barato. Muito choro de bola isso aqui. Vou ali mais pra cá. Mexer aqui na câmera pra vocês verem melhor, ó. Olha que legal, né? Esse apoio aqui. Apoiar a carretinha. Aí quem brincava, né? Ela vinha aqui, ó. Acho que é isso. Não vai conseguir encaixar. Deixa eu ver. É, mas seria mais ou menos isso daqui, ó. E aí você... Vamos ver se a flexão tá boa ainda. Pera aí. A gente tá olhando isso aqui. Nossa. Ele não fica fixo muito bem, não, galera. Deixa eu tentar aqui. Também já tem mais de 25 anos, né? Vamos ver se ele... Se ele vem até a nós. Ó, a flexão tá boa ainda, hein, galera? Vamos lá. Solta ou não solta? Ó. Tem vida ainda, meu caminhãozinho. E aí, ó, né? De dois eixos, como o pessoal chama, né? Não sou especialista em caminhão. Opa. Aqui, às vezes, faz um barulhão aí, galera. Quando, né? Por causa do microfone da câmera aqui. Mas eu não bati com força, não, viu? É que faz um barulhão mesmo. Aí escapa. E, ó. Só de fazer isso aqui, ó. 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 O barulho que faz, ó. E eu tô só encostando aqui. Vou colocar o flash aqui, ó. Ó que legal. Aqui já tem o desenho das luzinhas, né? Tudo em preto. Ele é bem simples, né? Aqui abre. Ó. Olha que legal. Abre a portinha aqui. Isso aqui é tudo plástico, tá, galera? Olha lá por dentro que legal. Deixa eu melhorar aqui o foco. Olha. E, galera, eu nunca acho que nem lavei aqui por dentro. Olha. Como tá intacto. Que legal. Olha aí. Tirar aqui, ó. Coloquei errado. Assim, ó. Essa é a história desse caminhãozinho. Se vocês souberem alguma coisa aí, deixem no comentário qual é o nome desse caminhão. Que me lembra bem, assim, o estilo dele. É aquele da Volkswagen, né? Mas é uma miniatura muito antiga que eu já tenho. E a cabine dela, pessoal, a cabine é de ferro, tá? Aqui, onde a carreta é de plástico, tudo plástico. E aqui é ferro. O ferro até é pesado. Tá bom, galera? Abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui!